E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então, eu sou feita a Fênix, né, gente? Eu renasço das cinzas! Quanto tempo, né? Faz tempo mesmo que eu venho aqui gravar no canal, mas porque a vida aqui no Japão tá muito corrida, gente. Trabalhando bastante e na folga a gente só quer o quê? Descansar, né? E do jeito que está o mundo hoje, a gente não pode mais estar saindo tanto como a gente saía antes. Mas, vamos deixar de enrolação e vamos pro vídeo! Então, pessoal! O vídeo de hoje vai ser mostrando minhas primeiras comprinhas na Shein. A Shein é um site da China que eu acho que muita gente já conhece. E eu nunca tinha comprado. E como eu assisto bastante vídeo no YouTube, eu vi que algumas pessoas compraram e gostaram. E eu fiquei curiosa. Então, estou aqui de primeira mão, ó. Nem abri o pacote, tá vendo? Nem abri o pacote. Tá lacadinho. E eu vou abrir com vocês aqui agora, pra gente ver o que veio. E... E... Ai, esqueci. Deu um branco. Sempre dá um branco na minha cabeça. E eu vou ver a qualidade. Vou ver se realmente vai me servir. Porque eu não tirei minhas medidas. Eu fui comprando assim, aleatório. Então, vamos ver se vai dar certo. Eu vou abrir aqui rapidão. E já volto com vocês. Pacote aberto. E foi muitas coisas que eu comprei, tá? Estão de coisa mesmo. Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Nossa! Seis... Sete... Oito... Nove. Nove pacotinhos que eu comprei. Ai, eu estou tão emocionada. Essa é a minha primeira compra. Espero que eu goste, né? Espero que seja como está lá no site. Né, gente? Então, eu vou começar com esse aqui. Eu já sei o que é. Uma blusinha. E... Vamos lá. Ai, eu amei. Esse saquinho da cheirinha. Amei. Amei mesmo. Ó, vem um papelzinho. Olha a blusinha. Gente! Eu comprei P. Ainda bem. Porque se eu tivesse comprado M, ia ficar enorme. Esse P deles é muito grande. Mas eu achei super linda. Muito fofinha ela. Tecido é algodão. Um algodão bom. Até, viu? Não é algodão. Desculpa. É 32% cotton e 63% poliéster. Parece algodão. De tão fofinho. Muito lindinha. Gostei. Essa foi a primeira, tá? Vamos para a segunda. Também é uma blusinha. Oprei bastante blusa, gente. Ó, também veio com esse papelzinho. E olha a blusinha. Ai, eu achei ela muito linda. Também é tamanho S, tá, gente? Mas esse S tá muito grande. É um tamanho S, mas é um S bem grande. Mas eu achei ela super fofa também. Gente, cada blusinha dessa eu paguei menos de gorriacoem. Que eu não sei quanto que vai dar em real, mas eu vou deixar aí pra vocês o valor em real, tá certo? Talvez eu deixe o valor total, porque pra colocar um por um, possa ser que eu esqueça algum. Então eu coloco o valor total no final. Essa é a outra comprinha. É um short. Que agora estamos entrando no verão. Também veio com um papelzinho. Nossa, eu amei! E eu acho que super vai dar em mim, tá? Eu acho que ainda vai ficar folgadinho. Nossa, eu amei. Amei mesmo. A Chaim tá me surpreendendo. Ah, sim. Como eu tenho falado, essa é a próxima comprinha. Como eu tenho falado pra vocês, aqui já é verão. Então eu comprei dois maiôs. Vamos ver, né? A qualidade. Também veio um plástico ou um papel. É. Esse aqui, eu acho que ele deixou um pouco a desejar. Porque eu acho que ele é transparente e não vai dar pra mim usar. Eu vou vestir depois e vou ver, mas... Não gostei muito não desse, tá gente? Esse aqui, de 0 a 10, eu acho que eu daria um 5. Não vou dar muito, mas também não vou dar muito, né? Vamos lá. Esse também é pra ser um maiô. Vamos ver. Também veio um papelzinho. Eu nem sei como é que usa isso. Mas é assim. Não sei porque eu tô achando... Eu acho que esse tecido não é de maiô. Eu acho que eu comprei bóri pensando que era maiô. Então o erro foi meu. Porque não é maiô, não. Eu acho que é bóri. Ai, que saco. Vou ter que comprar maiô. Mas tudo bem. Tá bonito ele. Não sei se vai me encabir. Olha que bestião. Comprei uma calça branca. É bem branca. Ela é um creme. Vamos ver. Vem em papel. Como todos. Olha só esta calça. Sabe aqueles estilos de calça que é tipo calça pantalona? Ai, eu acho que ela vai ficar super fashion. Não sei, não sei. Mas eu vou ter que ver porque eu acho que... Mas eu gostei. Vamos ver se vai me encabir, né? Gostei muito. Gente, tá linda essa calça. Linda, linda, linda. Gostei. Agora vamos para o próximo. Esta aqui é outra blusinha. Outra blusinha que eu comprei. Eu estou na fase das blusas, tá? Não sei porquê. Comprei bastante blusas. Olha que lindinha é essa. Bem simplesinha. Mas esta aqui eu comprei para trabalhar. Ó. Gostei. Bem simplesinha. Mas está bonita. Tamanho S também. A calça foi tamanho M, tá gente? A calça e o short, tamanho M. Olha aqui. Outra blusinha. Essa não veio com papelzinho, mas tudo bem. Ó. Eu amei também. Gente, ela é muito fashion. Amei. Eu acho que talvez ela para usar com a calça branca, será? Não sei. Ainda vou ver. Mas gostei. Gostei muito do tecido. Valeu super a pena. Foi muito baratinho. E por último. E por último, esta calça aqui. Deixa eu ver se eu vou gostar, né? Porque no site ela estava tão bonita. Esse veio o papelzinho. É uma calça pantalona também. Só que ela... Eu acho que ela não é um jeans. Ela imita um jeans. Mas ela é bem fofinha, bem grandona. Assim. Porque eu quero usar a roupa mais fogadona. E tem um detalhe no pé que dá para você fazer assim, ó. Deixa eu mostrar. Para você deixar ela apertadinha. Está vendo? No pé. E eu gostei super. Não sei se vai me caber. Mas a qualidade é boa. Eu acho que vai caber sim. Eu acho que vai ficar super fácil. A qualidade é super boa. Então, gente. Esse foi o vídeo da minha... Da primeira impressão de compras na Shein. É a minha primeira compra, gente. Mas eu amei todos os produtos. Eu acho que... Os que eu não gostei foi justamente os bores. Que eu pensei que era... Que era maior. Mas a culpa foi minha. É bore. Eu acho que eu não vou chegar a usar. Vou ter que fazer novas compras. E o resto eu gostei bastante. Espero que vocês também tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E essa é a minha primeira compra. Relembrando vocês. E eu gostei muito. E eu espero comprar mais vezes na Shein. E gravar vídeos aqui pra vocês. Eu vou deixar um takezinho aí pra vocês. Com as roupas. Eu provando as roupas, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto